E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Seguindo o nosso guia de platina, hoje eu vou mostrar o troféu Prêmio de Ecologista de Prata Um guia para esse troféu Lembrando que esse vídeo vai estar na nossa playlist aí de guia de platina de Monster Hunter Rise Então se você quiser acompanhar os demais vídeos, dá uma olhada na playlist, vou deixar lá na descrição Você pode procurar aí na nossa aba de playlists do canal Você caiu aqui de paraquedas, esse é um canal que tem um foco enorme em Monster Hunter Eu cubro jogos action RPG no geral também Então se você curte o gênero, se inscreve aqui que você vai curtir Tá rolando também um sorteio aí, para quem quiser concorrer a um jogo Monster Hunter As regras são muito simples, eu vou deixar o link aí para você participar na descrição Beleza? E dê uma olhadinha nas nossas outras playlists, você vai encontrar detonado, guias de armas, builds e muito mais que vai te auxiliar na sua jornada E tem o nosso Discord onde você pode colar junto para jogar com a galera também Tirar dúvidas e ajudar outras pessoas que também estão precisando Link do Discord também na descrição, dados recados, bora para o vídeo A primeira criatura rara que a gente vai procurar Ela fica aqui nas ruínas do templo e você vai fazer uma expedição pela noite, ok? Então vamos lá Aqui tem a opção de selecionar Bom, para fazer isso a gente vai vir aqui para a área 4, ok? E aqui na área 4 A gente inicia uma escalada onde tem esses espíritos de insetos dourados Ali tem um grande cabo inseto, mas a gente não vai utilizá-lo Vamos subir essa montanha aqui na raça mesmo Continua subindo Aqui você pode apertar o L2 e R2 Enquanto segura o L2 Se você apertar o R2, está vendo? Ele se lança para cima É bem efetivo Aqui a gente pode continuar subindo A raposa fica aqui em cima desse telhado Já prepara a câmera Olha ela aqui E já tira a foto, raposa Nivea Está aí Registrada a foto Você vai encontrar ela aqui Somente pela noite Se por acaso você não encontrar de primeira Conclui a missão E novamente repete o ciclo, né? Fazendo a expedição aqui para as ruínas do templo na parte da noite, beleza? Vamos lá para a próxima agora Para a próxima criatura rara A gente vai fazer um tour de expedição Para as ilhas gélidas na parte da noite Ok? Chegando lá eu mostro a localização Bom, pessoal Venham aqui para a área 8 Ok? A área 8 do mapa Vai ter aqui essa região do navio congelado Vai subir Pode fazer uma escalada aqui Até o topo De leve aqui Segurando o analógico Para o Hunter não acelerar A gente subir até o topo Sem gastar a estamina Tranquilidade Chegando aqui ao topo A gente pode esperar um tempo Até que a criatura apareça, tá? Fique aqui E deixe seu personagem aí Por um tempo Que ela vai aparecer no horizonte E aí a gente já deixa a câmera Preparada para registrar a foto Depois de uns 5 minutos de espera Ele começa a aparecer ali do lado direito E vai vindo aqui para o meio do mapa Só tirar a câmera Coloca ele ali Vai aparecer o nome dele Caramonji Tira a foto E pronto Está garantido A gente pode seguir Para a próxima criatura rara A próxima criatura A gente encontra Nas planícies arenosas Durante o dia mesmo Ok? Vamos lá E eu mostro o local Para ir até o local A gente vai ali na área 9 E tem aquela área subterrânea Ali da área 9 Está vendo? Que fica conjugada A área 12 Para lá que a gente vai Então a gente vai cair aqui Nessa área de baixo E Vamos entrar aqui pelo túnel Nessa parte mais baixa A gente vai seguindo agora Naquela direção A gente vem seguindo Aqui nessa direção Chamar o dog Aqui o acampamento dos gatos A gente passa por esse corredor Fininho aqui E aí a gente vai chegar Nessas ruínas Ok? Essas ruínas ficam Aqui nessa área Que fica entre o 9 e o 12 Ali fica a parte de terra Beleza? Vamos entrar aqui A gente vai vir para a nossa esquerda E olha só a criatura Lá no final do corredor Pode tirar a câmera E bater a foto É o registrice Registra a foto E pronto A gente pode seguir para a próxima criatura rara Próxima criatura a gente vai encontrar na selva Durante o dia Chegando lá eu mostro a localização Basicamente a gente vai vir aqui para a área 2 E subir esse primeiro hall De escadas Da pirâmide Chegando aqui na pirâmide A gente vai subir só essa porção inicial Das escadas Essa primeira divisória aqui Já pega o atalho Com o grande cabinceto Que poupa bastante trabalho Aqui de subida Vem contornando Contornou aqui E a gente vai entrar numa Entrada secreta Digamos assim Que é bem aqui Exatamente aqui Então fica do outro lado Do número 2 Está vendo ali o número 2 Que é a entrada da pirâmide A gente contornou para o lado oposto E entra numa entradinha aqui Não muito intuitiva Basicamente E chegando aqui Se a criatura não estiver aqui Você espera alguns minutos Até ela aparecer Pode esperar bastante Que ela vai aparecer Bem em cima aí Dessa pedra Ok? Então a gente vai deixar aqui O tempo passando Com a câmera Quietinha Daqui a pouco A gente registra a foto Ó meus amigos Deixamos aqui uns minutinhos Finalmente A criatura apareceu É a Quetzalcobra Vamos registrar a foto dela aqui E Prontinho Podemos seguir Para a próxima criatura Lista de vida nativa Atualizada A última criatura Fica localizada Nas cavernas de lava No período da noite Ok? Vamos lá Próxima localização Pessoal Venham para a área 14 Ok? Que é essa área subterrânea Aqui das cavernas de lava A gente vai seguir direto Da área 14 Rumo à direção Da área 11 E no meio do caminho Vamos entrar aqui Neste local E aqui vai ter um local Para a gente subir Pela parede E entrar Em um buraco Que fica escondido Aqui Calma lá Aqui ó Pronto Aqui é um excelente local Inclusive Para farmar minérios Tá? Mas o nosso objetivo Nesse vídeo Aqui Não é este Basicamente Galera Vocês vão ficar esperando Aqui ó Nessa pontinha Tem que esperar uns bons minutos Aqui Pode demorar até 15 minutos Ok? Para o pássaro Aparecer A gente vai deixar aqui O nosso personagem Já Com a câmera Preparada E vamos ficar aqui Deixando o tempo correr Até que ele apareça Bom meus amigos Depois de uns 10 minutos Ou um pouco mais Finalmente o bicho apareceu Vou registrar aqui Logo a foto Aê Troféu dropou Prêmio Ecologia de prata Conquistado E basicamente Com isso A gente encerra O escopo desse vídeo Espero que tenha te ajudado Se te ajudou Não esquece de deixar Sua avaliação Comentário aí também É sempre bom saber A galera que está chegando Aqui no canal E também a galera Que já é inscrita E às vezes não comenta Então deixa aí Que ajuda demais O nosso vídeo Também ser Entregue para mais pessoas Pelo YouTube Caso você queira Apoiar o meu trabalho Considere se tornar Um membro apoiador Isso ajuda demais Aqui no YouTube Tá Ainda mais que Monster Hunter É uma franquia Super nichada No Brasil Então O apoio de vocês É muito importante Eu sou muito grato A cada um dos membros Outra forma de ajudar E sempre que você For comprar algo Na Amazon Ou no AliExpress Usar um dos links De afiliado do canal Eu sempre deixo Vários produtos Para vocês Aí na descrição Ou seja Consoles Playstation 5 Nintendo Switch Xbox Controles Tem a nossa planilha Dá uma olhadinha Nos produtos Se tiver algo Do seu interesse Compra utilizando Um dos links Ou entra nas lojas Pelos links Qualquer coisa Que você comprar Por lá Vai ajudar Muito Beleza Então é isso Meus amigos Fiquem ligados Nos próximos vídeos Vou ficando por aqui Forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto